Vá, vás! Mais ó, ó lá! Quem te deu as meias? Ai, foi o caixeirinho, ai, que repetiu as pernas feias. Foi o caixeirinho, ó, que repetiu as pernas feias. Ó, malhão, malhão, quem te deu as voltas? Ó, malhão, malhão, quem te deu as voltas? Foi o caixeirinho, ó, que repetiu as pernas tortas. Foi o caixeirinho, ó, que repetiu as pernas fortas. Ó, malhão, malhão, ó, maradilhinha. Ó, malhão, malhão, ó, maradilhinha. És do teu pai, ó, do rito em ti, mas agora és minha. És do teu pai, ó, do rito em ti, mas agora és minha. Ó, malhão, malhão, quem te deu as tuas? Ó, malhão, malhão. Ó, malhão, quem te deu as tuas? É a tua, comer e beber a outra de mim e passear na rua. Deixa passar esta liga brincadeira, que a gente vamos bailar na gentinha da bandeira. Deixa passar esta liga brincadeira, que a gente vamos bailar no bailinho da bandeira. Eu venho de lá tão longe Eu venho de lá tão longe Eu venho de lá tão longe Trago aqui estas coisinhas Amanhã para o meu jantar Deixa passar esta linda brincadeira Que a gente viva nos bailar O baileiro da madeira Deixa passar esta linda brincadeira Que a gente viva nos bailar O baileiro da madeira Aplausos 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 Aplausos